Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, damos graças a Deus, com mais um estudo, vamos hoje gravar, meus irmãos, mas um estudo baseado no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, esse capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, sabemos que é um assunto escatológico, é um dos capítulos do Novo Testamento mais escatológico, é o Evangelho segundo escreveu São Mateus, e o capítulo 24, e eu quero ler apenas um versículo na palavra de Deus, para tomar por base nesse pequeno estudo, o qual eu vou relatar para os ouvintes nesta noite, São Mateus capítulo 24 e o versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor, Quando, pois, vê-lhes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo? Quem lê, que entenda. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, foi Ele quem relatou essas palavras aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, quando Ele estava instruindo os discípulos, respondendo a pergunta que os discípulos fizeram a Ele no versículo 3, do capítulo 24. Veja bem, e como vão entender o que o Senhor Jesus falou aqui? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero relatar a vocês que esse versículo, ele é uma dupla profecia. Por que uma dupla profecia? Veja bem, primeiro profetizado por Daniel. Veja que o próprio Senhor Jesus, ele diz que Daniel está... Quando, pois, vê-lhes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. É difícil, né? Mas vamos trazer aqui um relato para os ouvintes. Hoje eu vou esclarecer o que o Senhor Jesus, ele estava falando aqui para os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, com a ajuda do nosso Deus. Preste bem atenção no que eu vou relatar para vocês, nessa noite, explicando sobre esse versículo. O versículo 15, né? Diz o seguinte, é mencionado a quatro vezes em Daniel. Esse versículo, ele foi mencionado quatro vezes, quatro referências no livro de Daniel. A primeira referência, Daniel capítulo 8 e o versículo 13. Como as transgressão assoladora. Como as transgressão assoladora. Em Daniel 8 e 13. Em Daniel capítulo 9, versículo 27. Como asa das abominações. Em Daniel capítulo 11 e o versículo 31. Como abominação desoladora. E ainda em Daniel capítulo 12 e o versículo 11. Como abominação desoladora. Estudando estas quatro passagens. Vimos que se refere a profanação do santuário. Alguém profanou o santuário de Deus. Veja bem. Daniel, ele profetizou. 536 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Veja bem. Veja bem. A acessão dos sacrifícios. E ao estabelecimento de uma abominação. De um ídolo. No lugar de sacrifício. Veja bem. Dez anos. Dez anos. Depois. Da morte. De Cristo. O imperador. Romano. Por nome. Por nome. De. Calígula. Calígula. Este é o nome dele. Deste homem. Decretou. Que sua estátua. Fosse colocada no templo. Em Jerusalém. Para ser reverenciada. Profecia de dupla realização. Ocorreu. Ante da destruição de Jerusalém. Ante da destruição de Jerusalém. Em setenta. Depois. Da morte de Cristo. E ocorrerá. No segundo período da grande tribulação. Setenta anos. Veja bem. Dez anos. Dez anos depois. Da morte de Cristo. Aconteceu. O que Daniel. Profetizou. Quatro vezes. No seu livro. O que Daniel. Falou. No período de Daniel. Aconteceu. Dez anos. Depois da morte de Cristo. Esse homem. Por nome de Calígula. Pegou a sua. A sua imagem. Colocou dentro do templo de Deus. Em Jerusalém. Para ser adorado. A abominação. Aí setenta anos. Depois. Entrou. Um homem. Por nome. Por nome. De Tito. Os romanos. Entraram no templo. Com seus. Exércitos. Estadates. Exércitos militares. Carregaram. Carregaram o vaso sagrado. Exclusivo. O condelabro. E incendiaram. Incendiaram. O templo. Foi. As mãos. As mãos. Do imperador. Tito. Daniel. Profetizou. Isso aí. E agora. O senhor Jesus. Está relatando. Aos discípulos. Em Mateus. 24 e 15. Dizendo. Que o que Daniel. Profetizou. Quatro. Vez. No seu livro. Vai acontecer. Na grande. Tribulação. Não. No período. Dos três anos e meios. Mas. No período. Dos três anos e meios. Finais. A besta vai. Pegar. A sua imagem. E vai colocar. Dentro do templo. De Deus. Para ser. Adorada. Se. Concluindo. A profecia. Do senhor. Jesus. Citado aqui. Em Mateus. 24 e 15. Aconteceu. Dez anos. Depois da morte. De Cristo. E vai acontecer. No segundo. Período. Período. Da grande. Tribulação. Porque primeiro. Tem a pré-tribulação. Que é. Três anos e meios. Que é. Uma falsa paz. Israel. Vai ser. Enganado. Pela. 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 Pesta. Que vai subir. Do. Do. Mas quando. Se levantar. A besta. Da terra. Vai. Abater. A besta. Que a subiu. Do mar. E vai. Fazer. Com que ela. Vai reviver. Depois. Vai pegar. Sua imagem. Vai colocar. Dentro do templo. Em Jerusalém. Para ser. Adorada. Aí. Vai acontecer. A abominação. Por qual. O senhor. Jesus. Falou. Em Mateus. 24. E 15. Amém. Meus irmãos. Isso aí. Está. Uma pequena. Explicação. Sobre. Esse versículo. Veja. Que. Profundidade. Louvamos. A Deus. Por mais. Essas reflexões. Da palavra. De Deus. E fico. Orando. Para que Deus. Dê mais. Sabedoria. Ao seu servo. Ao irmão Elias. Para que. Nós possamos. Aprender. Cada dia. Mais. Na palavra. De Deus. E eu agradeço. A oportunidade. Em nome. Do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.